Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de código Ozone 2. E, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero te mostrar um top 10 das armas metas mais utilizadas pelos jogadores do mundo todo no Ozone 2.0. Essa lista é uma estatística que está sendo divulgada no site WZRank, de onde eles tiveram acesso, assim, a maioria dos loadouts. Então, basicamente, o loadout que você está jogando, a empresa tem um registro de quantas pessoas utilizam essas armas. E esse site teve acesso e fez essa lista, o que é bem interessante e vocês vão ver. Como praticamente todas, na verdade, todas já foram mostradas aqui nesse canal em algum momento. E tem algumas que, galera, sendo as top metas, ainda assim não são tão divulgadas. Vocês vão achar bem interessante essa lista, pode ter certeza. Então, vamos lá que eu quero te mostrar tudo. Mas se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você vai ser muito bem-vindo e valoriza demais o nosso trabalho. Beleza? Então, vamos lá, vou te mostrar agora. E olha só, galera, décima arma mais utilizada por jogadores de Warzone 2.0 no mundo todo. É a PDSW-528, a famosa P90, tá? Ela é utilizada por 2.4% dos jogadores. Olha só, uma arma aí que a gente trouxe recentemente, que ela está super valendo a pena, principalmente com uma sniper suporte, tá bom? E aqui eu já vou te mostrar o melhor loadout dela. Quem acompanhou o vídeo da P90 quando a gente trouxe já sabe, mas se você não viu, está aqui e é uma ótima sugestão também, ó. Então, no cano, eu vou mostrar rápido, tá, galera? Porque isso vai ficar um vídeo muito extenso, muito grande e é um vídeo mais informativo. Aí você vai tirando os prints, mostrando aí, pegando os loadouts da forma que você acha melhor, tá? Se você quer mais informações aprofundadas dessas armas, procura aqui no canal que a gente tem vídeo de todas as armas que vão aparecer aqui nessa lista, tá bom? Então, no cano, está dessa maneira, tá? O laser está desse jeito aqui, tira um printzão aí. Na lente, a Crony Mini Pro, mais ou menos assim também, tá certo? E aqui é exatamente o loadout que eu já mostrei para vocês em um outro vídeo, tá bom? E na coronha CQB, dessa forma aqui. E também, aqui, ó, na empunhadora Bruin Q900, você faz o ajuste dessa forma, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nona arma mais jogada no mundo todo. E, galera, tá aqui, ó, a nona arma mais jogada, nada mais que a 12. E aí faz sentido, né? Ela ficou, quando assim que ela foi lançada, ela ficou bem quebrada por uns 20 dias, mais ou menos. Então, deu tempo ela se popularizar bastante e muita gente jogar com ela. Mas, mesmo ela tomando nerf, ela ainda está na frente de armas, assim, clássicas. Para vocês terem uma ideia, olha só, quem está achando que vai encontrar a RPK aqui, acredite, a RPK não está entre as 10 mais jogadas e a 12 está nessa lista. Olha só o que é interessante, né? Porque a RPK passou 3 meses sendo meta e todo mundo, depois de um tempo, encheu o saco e largou a RPK de mão. E abandonaram de vez, tá? Só para uma informaçãozinha extra, a RPK tem 1.6% dos jogadores utilizando. Olha só. E essa 12 aqui, ó, com... Nesse caso, ela é 2.6% dos jogadores estão utilizando ela. E no laser está aqui esse ajuste para você, tá bom? Então, aqui, ó, sem coronha você não faz nenhum ajuste, aqui no ferrulho também não, munição não tem o que fazer. E no bafo de dragão você faz esse ajuste aqui, tá bom? Caso você queira jogar ela com munição explosiva, beleza? Então, vamos aqui agora para a oitava arma mais jogada do Ozone 2.0. E aqui é bem interessante, galera. Olha só, TAC-56 é a oitava mais jogada. E isso faz muito sentido, principalmente pelo modo ranked do jogo. Para quem não sabe, essa arma aqui no modo ranqueado no multiplayer do MW2 é quem domina, tá? Os profissionais na CDL basicamente só se jogam de TAC-56 e Vazneve 9K. E aí faz muito sentido. Eu, particularmente, não te recomendo jogar de TAC-56 nos mapas grandes, tá? Porque ela tem muitos desníveis de dano e isso pode prejudicar nas fights. Ela não está sendo uma arma tão consistente. É uma arma boa, é uma arma legal, tá? No final do vídeo eu vou deixar até o cardzinho para o vídeo específico dela. Mas se eu for te recomendar a melhor forma de jogar TAC-56, seria no modo ranqueado do multiplayer. E aí o loadout é esse, tá bom? Não existe ajuste, tá? Lá no multiplayer, na parte ranqueada, a forma do acordo de cavaleiros que eles criam lá, eles utilizam só os atletas sem fazer nenhum tipo de ajuste, tá bom? Então, a TAC-56 aí está sendo uma arma do rank a oitava colocada. E agora eu vou te mostrar a sétima, tá? E olha só, galera, mesmo as snipes estando em baixa no jogo, né? Que isso vai mudar na Season 3. No vídeo tem tudo aqui atualizado que vocês precisam saber da Season 3, tá? Vou deixar o card no final. Lá, muita gente já vazou que ela vai simplesmente matar agora com um tiro na cabeça, tá? As snipes vão voltar a ser hit-kill, sendo headshot. Isso aí é uma adição extremamente importante. É uma classe que está sendo muito inutilizada. E mesmo assim, para você ver como a comunidade do COD adora jogar Sniper, a Signal 50 ainda é a sétima mais jogada, com 3.9% dos jogadores, tá? E o loadout que eu quero trazer para vocês dela é esse daqui, ó. Na boca, esse Brewing Counter Ops, você coloca dessa forma aqui, tá bom? Como eu falei para vocês antes, galera, eu vou passar um pouco rápido, tá? Para poder vocês tirar um printzinho e divulgar para os amigos, tá bom? Que a gente tem vídeo de todas essas armas aqui já no canal. E é um vídeo muito mais informativo. E assim, a gente aproveita também para trazer um resumo, né? Da atualização desses loadouts, porque alguns foram mudando com o tempo. Então, no cano, você vai fazendo dessa maneira, tá? Aqui, ó, no laser, para a gente deixar puxar um pouco mais rápido. Isso aí é uma vantagem, tá certo? Mas essas snipes, o que você também pode priorizar bastante é essa estabilidade de mira. Para ela não ficar tremendo bastante, sabe? Aquela mira ficar balançando quando você está cravado. Afinal, essa não é uma sniper para você ser agressivo, né? Para você ruxar, não dá. É uma sniper bem pesada, é tipo a Barrent, né? Então, ela realmente precisa ser uma sniper mais de longa distância, de fato. Não é aquela sniper agressiva. A MCPR, é que SPX, elas são mais de host, né? Essa daqui é mais de estabilidade de mira parada. Por isso que está sendo focado nisso. Puxar a mira um pouco mais rápido e ter estabilidade de mira, tá bom? Esse loadout foi montado nesse pensamento aqui, beleza? E aí, eu achei bem interessante ver isso aqui, cara. O que é que você achou, né? De ver que a sniper ainda está sendo muito lembrada dentro da comunidade. Isso aí, de fato. E eu acho que isso vai aumentar mais ainda na Season 3. E espero, porque é um sinal de que as snipes foram melhoradas de fato, tá? E agora eu vou para a sexta colocada, que sem dúvidas é uma conhecida de vocês. E como eu falei, olha só. MP7, meta. E essa SMG, com certeza, ela é meta, tá? Na minha opinião, ela está a terceira melhor SMG do jogo. Só perde ali da Lástima sobre Vazneve, que as duas são bem parelhas. E a MP7 vem terceiro. Inclusive, dentro do competitivo do MW2, né? Tem muita gente que ainda gosta de jogar de MP7. Você vê o tanto que ela vale a pena. Aqui no jogo, se chama VEL46, tá? Se você não está encontrando a MP7, o motivo é esse. Tem uma mudança no nome, tá bom? E olha só, MP7 é uma arma clássica. Sempre que eu falo dela aqui, não é à toa. E 4.1% dos jogadores jogam com ela. Isso se explica bastante, galera. É uma arma que foi muito famosa no Ozone 1. Eu vou falando e vou deixando aqui para vocês, tá? Uma arma muito famosa no Ozone 1. O feeling dela é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Ela é bem fácil controlar o recuo, tá? Bem fácil mesmo de controlar o recuo. Além de ter uma ótima mobilidade. Ela pode fazer builds se você jogar no Hipfire também. Que é jogar sem precisar puxar a mira. Então, sim, é uma arma muito versátil. Ela se mostra muito versátil. Que é a mesma coisa da Lástima Sub, que é a MP5. Então, não é à toa que são duas armas queridas. E que a galera... E sempre que eu contei no jogo, a galera faz questão de tentar trazer o máximo possível. Extrair o potencial dessas armas, né? E ela foi bufada, tá? Na Season 2 Reload. Então, sem dúvidas, vale super a pena. E esse Fallout aqui, na minha opinião, é o melhor possível que você vai jogar com ela no momento, tá? Então, dá uma testada, inclusive. E essa aqui eu recomendo 100% para vocês jogarem, tá? Então, vamos agora para a quinta colocada. E eu vou falar para vocês. Essa quinta me surpreendeu. Porque eu não vejo isso tanto na comunidade brasileira. E esse dado deve ser muito mais da comunidade gringa do que no nosso meta aqui, né? BR. E vocês também... Acredito que vocês vão se surpreender também. Nada mais, nada menos que a Tempus Torrent, galera. Essa arma é a quinta arma mais jogada no mundo Ozone 2.0. E ela é uma arma extremamente poderosa. Isso faz sentido, tá? Quem sabe o potencial que essa arma tem, de fato, dá uma chance. Porque ela é muito poderosa. Ela derruba com um, dois tiros na cabeça. Se o inimigo não tiver 100% de colete, um tiro, cara, já está derrubando praticamente. Dois tiros na cabeça derruba o inimigo com três coletes. Então, assim, é uma arma brutal. Ela realmente é implacável. Derruba muito, muito rápido. Mas fiquei surpreso, porque a gente jogando aí no mapa, tanto de Almazra quanto em Ashkaisers, você não vê tanta gente jogando com essa arma. E ela está aqui, ó, tendo 5.6% dos jogadores do mundo, tá? Então, assim, é uma informação, é um dado bem grande. É bem grande mesmo. E você vê a potência que essa arma tem. Então, se você acha que está jogando às vezes com ela e pensa assim, pô, só eu jogo com essa arma, cara. Não, galera. Muita gente joga com ela, tá? Então, está aí a explicação, que é muito mais a comunidade gringa. E na comunidade BR, nem todo mundo joga. Agora sim, isso também me desperta um pouco. Será que isso tem a ver com o jogo facilitar para quem joga parado? Porque ela não é uma DMR, um tipo de arma fácil para você jogar agressivo, né? Para você ficar sendo ruchador. Então, para ter tanta gente jogando assim, talvez possa ter muita gente jogando com essa estratégia mais parado. Mas aí eu quero saber de você, o que é que você acha? Será que é por isso mesmo? Ou é porque essa arma realmente é muito forte? Comenta aí. Inclusive, se você é um jogador da Tempos Torrent, comenta aí que eu quero saber o porquê que você está jogando tanto com ela. Beleza? Então, aqui ó, vamos para a nossa quarta colocada. E aqui, galera, já são armas que eu falo para vocês há muito tempo. Quem acompanha sabe o quanto eu falo bem da Sakim. Para quem joga o Mazda, Sakim é a melhor arma do jogo, tá? Ela é a arma mais equilibrada. Ela é a grande substituta da RPK. E não à toa, é a quarta arma mais jogada do mundo. E ele é considerado Tier S. Tier S é o quê? É tipo as top metas, tá? Então, quando eu falo para vocês top meta, é uma tradução do que seria um Tier S, tá? Existem os metas, que são as armas que são muito boas, que dá para você jogar super bem, tranquilo. E tem as top metas, que é a melhor das melhores, né? Vamos dizer assim. Que eu falo isso desde o Ozone 1, quando o canal foi criado. E a Sakim, na minha opinião, é a melhor entre as melhores para você jogar em Almazda. Para longas distâncias, principalmente. E aqui ela tem 6.5% do público, tá? Então, a Sakim está aí, dominando entre as LMGs e dominando em Almazda, tá bom? E aqui, no cano, você utiliza dessa maneira, tá certo? Aliás, ela tem uma grande concorrente que vocês vão ver. E é até bem interessante você ver qual é a top 1. A top 1, ela justifica, tá? Vocês vão chegar lá, vocês vão ver, vocês vão ver, tá? Aqui, no cano, está dessa maneira, tá? 0.35, 0.26, tá bom? Então, na boca, o Talon 5, dessa forma aqui, a Sakim, ela veio e dominou completamente em relação a armas de longas distâncias, tá? Tem muitas munições. O recuo é fácil. O TTK é extremamente poderoso. Então, assim, isso por si só já é o suficiente para você dar uma chance para jogar com ela de longas distâncias, né? E outro ponto, a RPK foi muito nerfada em relação ao que era antes. Então, a Sakim começou a ter mais destaque ainda, galera. Por isso, ela hoje é a que está dominando praticamente por um mapa de longa distância, tá? Então, tá aí, Sakim, excelente, muito boa, muito forte. E essa, sim, eu recomendo 100% para vocês darem uma testada, tá bom? E agora, vamos entrar na nossa lista, o nosso top 3. Qual você acha que vai estar aqui, tá? Mas antes, meu amigo, você que chegou até aqui, se inscreve, deixa o likezão. Às vezes, a gente assiste o vídeo e esquece de deixar o like. Deixa o like, ajuda demais, tá? E comenta aqui embaixo qual é o seu top 3 de armas no geral do jogo. Que agora eu vou mostrar para vocês o top 3 do mundo, tá? Que as pessoas estão mais jogando. E são velhas conhecidas de vocês que eu trago várias vezes. Alguns pensam assim, pô, você traz tanto essas armas e tal. Não, galera, é o que há de melhor, é o que as pessoas mais jogam. Isso se justifica, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora. Aqui, meus queridos. Terceiro colocado, Vaznev 9K, tá? 8.9% do mundo joga com a Vaznev SMG. Excelente, essa arma é sensacional. Ela, com certeza, é uma excelente recomendação, tá? Quem acompanha o canal sabe o quanto a gente já fala bem da Vaznev há muito tempo. Muito tempo mesmo. Com diversas configurações diferentes a gente traz para vocês. Porque, como eu sempre falo, o melhor loadout de uma arma é aquele que vai se adaptar ao seu estilo de jogo. Então, por isso que eu trago várias variações de uma única arma aqui para vocês. Porque, às vezes, essa arma é a melhor do jogo. Mas esse loadout pode não ser o melhor para o seu estilo de jogo. Por isso que eu trago vários diferentes, tá bom? E aqui, ó, vou mostrar para você a configuração dela, tá? Você utiliza dessa forma aqui. Ela está em terceiro colocado. E, na minha opinião, ela, junto com a Last of Us, são as duas melhores SMGs, assim, disparadas do jogo. É quase que obrigação você botar na sua arma secundária uma das duas, tá? No momento que o Ozone está, basicamente é isso. Na Season 3 isso deve mudar? Provavelmente. E aí você sabe que a gente sempre atualiza vocês aqui com tudo que há de mais novidade em relação ao jogo, tá bom? Então, fica ligado, sempre ativa o sininho aí, confere o canal que tem vídeo diário para te ajudar, tá bom? Na Broadside você coloca dessa maneira aqui, beleza? E na Empunhadura, o Trutec, dessa forma, tá bom? Você vai puxar a mira rápido, você vai ter uma boa estabilidade, 45 projetos, pronto, GG, Vazneve aí, sensacional e ótima recomendação para vocês, sem dúvidas nenhuma, tá bom? E a segunda colocada, meus amigos, é a grande concorrente da Vazneve, que é justamente a Last of Us, 11% dos jogadores jogam de Last of Us. A Last of Us, e eu vou te mostrar ela aqui agora, e eu gosto sempre de mostrar essa build que ela é mais híbrida, né? É uma build que é boa para hipfire e é boa para jogar puxando a mira também, tá bom? Então, Last of Us nesse jogo, que a gente chama carinhosamente de MP5, quem conhece ela de outros jogos sabe que é basicamente tipo MP7, nesse jogo ela tem um nome diferente. Então, no canal você vai fazer esse jeito aqui, ó, o Falcon 226, você faz esse ajuste, 11% dos jogadores do mundo utilizam a Last of Us, então, tá aí. É a SMG mais jogada, inclusive, porque a Top 1 é uma R, e aí eu acho que você já pode estar suspeitando, tá, de qual que seja. No laser você coloca dessa forma aqui, tá bom? Aqui, ó, no cabo, o TCG10, tá certo? Onde você vai ter um bom controle de recuo e também puxa a mira bem rápido, que vale muito a pena. Essa é uma das poucas armas que eu nem recomendo sequer você utilizar a lente, porque a mirinha de ferro dela é muito boa. E a empolidura fase 3 vai te dar muita estabilidade de mira, que é uma vantagem. Então, coloca dessa forma aqui pra baixo, e aqui, estabilidade de mira, beleza? E a nossa Top 1, que nada mais é, meus amigos, o vídeo de ontem. Sim, o vídeo de ontem, que é a ISO Reloc. É a nova R que chegou e ela veio pra dominar, tá? Pra quem pode ter achado estranho, ficou faltando uma aqui nessa lista, né? Então, eu sempre falo pra vocês que a Kastov 7.2 é muito boa, mas ela não está entre as 10 mais jogadas. Pra guia de curiosidade, a Kastov é a 12ª mais jogada, 2.3% dos jogadores. A ISO domina demais o Ozone 2 nesse momento, e aí provavelmente ela vai tomar um nerf, meus amigos. Provavelmente ela vai tomar esse nerf aqui, porque ela tá 19% dos jogadores. Então, imagina, vamos arredondar pra 20. 1 a cada 5 jogadores joga de ISO. Meus amigos, quando isso acontece, a empresa nerfa a arma. Eles não deixam essas armas terem soberania por tanto tempo assim. Essa estatística, ela ajuda o jogo sempre a buscar o equilíbrio, né? Nerfs e buffs nas armas. Então, provavelmente a ISO vai ser nerfada pra tentar diminuir essa popularidade dela e as pessoas passarem a testar outras ARs. Pra vocês terem ideia, a única AR nessa lista das 10 que eu trouxe pra vocês aqui é a TAC56 e ela tá em oitavo lugar e o motivo dela ser utilizada é basicamente por conta do multiplayer pago, não é nem pelo Ozone em si. Então, tá aí a informação pra vocês, tá? Então, quem gosta da ISO, aproveite que provavelmente deve ser os últimos momentos dela antes da Season 3 vir, tá bom? Então, aqui no cano, essa forma, 15x15, ó, você coloca assim. No Ecoless, você faz esse ajuste. Essa aqui, inclusive, é a configuração mais recente que eu trouxe dela. Então, é atualizada do vídeo de ontem. Então, você já pode colocar dessa forma. Onde eu não coloco acoplamento e coloco munição de alta velocidade. O recuo ainda fica muito fácil. Ela fica bem estável e ainda mata super bem. Então, assim, eu acho que é uma forma de otimizar o loadout. Se você não gosta dessa forma aqui, existe a outra configuração que a gente tem no canal. E aí, você pode seguir ela, tá bom? Então, coloca dessa forma, alta velocidade, 45 projéteis e Cronin Mini Pro. Aí, é o padrão que a gente sempre utiliza pra longe e velocidade pra apontar a milho. Beleza? É isso, meus queridos. Essa aqui é a nossa listinha das 10 armas mais jogadas que tem dentro do Ozone 2, tá? Isso aqui é tirado pelo site wzranked.com, onde eles têm acesso às informações. Se você gostou desse tipo de curiosidade de vídeo aí, quer mais uma informação, comenta aqui embaixo. Se vocês gostam desse estilo, dê sugestões em novos vídeos. E aí, eu quero saber de você. Qual é a arma que você esperava estar nessa lista e não viu? Tem muita arma que é conhecida, que é adorada na comunidade brasileira e que não tá aqui. Mas eu quero saber de você. É isso, meus queridos. Um grande abraço. Um bom final de semana. Fui. E aí, eu quero saber de você. E aí, eu quero saber de você.